Meu nome é Everton da Silva, eu trabalho aqui no sítio Olhos d'água, em Nuporanga, já está há 12 anos. Compramos esse ano o trator e ofereceram para nós esse conjunto da Morispan e veio para agregar o trator e o implemento, junto essa lâmina, uma garra para pegar lenha e foi excelente para nós, veio para agilizar o serviço aqui no sítio, foi excelente para nós aqui, então está de parabéns esse conjunto da Morispan. Carregamos esterco, terra, pedra, fazemos lenha, o principal aqui nosso serviço usa muita lenha, então é o que nós mais usamos. E veio para ajudar muito mesmo, a mão de obra agilizou bastante. Tudo manual, a lenha, carregar na mão, então assim, nós carregávamos 3 carretas por dia, hoje nós carregamos 6, com o trator, até mais. Às vezes o esterco na granja, às vezes tinha que tirar tudo manual, no balde, às vezes molhava. Hoje não, hoje com o trator, a gente entra lá dentro e já agilizou bastante mesmo o serviço, sabe? Outra coisa, é outra coisa muito bom mesmo, veio para agregar muito bem mesmo. Tchau. 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 Tchau.